Eletricidade. É difícil imaginar um mundo sem ela. Quase todas as conveniências que nós temos dependem dela. Mas mesmo com todos os avanços na geração e distribuição de energia elétrica, é intrigante perceber que esse imenso sistema de energia, no final das contas, depende da energia armazenada em uma bateria para manter a ordem em caso de uma falha no sistema. Sem esse tipo de reserva de energia, a falha de um único elemento no sistema de transmissão poderia terminar em apagões generalizados. A Enersys, líder mundial em armazenamento de energia, edificada sobre o legado de qualidade da Exide, Heritage e Varta, continua fornecendo soluções específicas ao mercado. A marca PowerSafe surgiu como um produto desenvolvido para atender aos requisitos rigorosos do setor das usinas elétricas. À medida que cada nova tecnologia surgiu, a Enersys desenvolveu as soluções de armazenamento de energia para atender às necessidades específicas desse tipo de indústria. Desde sistemas de geração à distribuição e transmissão de eletricidade, as baterias ventiladas da Enersys estão estabelecendo um padrão em qualidade, confiabilidade e valor. Para atender a essas necessidades, a Enersys implantou um sistema para melhorar a qualidade e o desempenho de qualquer produto em qualquer situação, conectando pessoas e desempenho impulsionados pela excelência. Características excepcionais no projeto são o ponto inicial para criar um produto de qualidade. Por exemplo, em nossa família C, D, E e G de produtos para usinas elétricas, a necessidade de longos períodos de carga e alta saída de corrente é considerada no projeto básico. A qualidade projetada e construída em cada bateria da Enersys tem seu desempenho verificado em cada etapa da fabricação. Muito antes de serem feitos os pedidos dos materiais das baterias ventiladas da Enersys, todos os fornecedores são qualificados pelos departamentos de compra e qualidade da Enersys. Os fornecedores devem ter demonstrado com êxito que eles podem fornecer seu produto com base nas tolerâncias definidas nas especificações de engenharia da Enersys. Eles devem fornecer documentação com cada envio, certificando que o material está em conformidade com os requisitos. O acompanhamento minucioso a todos os materiais recebidos e processados, monitorando qualidade, pureza e tolerância, é essencial para o alto desempenho e a longa vida útil esperada de cada bateria ventilada da Enersys. Antes do ácido poder ser descarregado do tanque do caminhão de transporte, uma amostra de seu conteúdo é analisada e aprovada pelo laboratório de planta da Enersys. As cargas de chumbo do caminhão são colocadas em quarentena até que o seu conteúdo seja analisado e aprovado. Itens importantes como recipientes e tampas de plástico também são examinados minuciosamente pela equipe de qualidade da Enersys, que mede todas as dimensões fundamentais. Então o processo de teste é levado à linha de produção para feedback imediato e controle do processo. Começando com o chumbo da mais alta qualidade, o material fundido é continuamente monitorado para manter o equilíbrio ideal dos aditivos melhoradores de desempenho. Nesta etapa, as ligas são testadas em laboratório em nível molecular para garantir a estrutura cristalina adequada. Uma vez que o chumbo fundido é moldado como grades positivas, umas amostras são medidas periodicamente para controlar o peso, a espessura e a forma. Amostras adicionais são controladas no laboratório a fim de confirmar detalhes físicos internos que garantem a longa duração da grade. Cada lote de amostra é registrado em um sistema de rastreamento que abrange todos os materiais. Esse sistema permite que os materiais usados sejam rastreados partindo dos números de série dos elementos individuais. Conforme a massa de óxido é preparada, diversas verificações de qualidade são realizadas para garantir a umidade e a composição química adequada. A grade de chumbo e a massa são combinadas em uma única unidade monolítica ou placa com verificações de qualidade que incluem peso, espessura e outras dimensões com o objetivo de garantir que a massa preencha por completo todos os espaços vazios na grade. A próxima etapa essencial é o tratamento da placa. Para alcançar o máximo de consistência e desempenho, as placas devem ser tratadas em um ambiente com temperatura e umidade controladas por vários dias. Esta etapa deve ser monitorada constantemente em relação ao teor de umidade durante o processo a fim de obter a vida útil projetada. A habilidade dos funcionários experientes é mais óbvia durante o processo de montagem. O posicionamento da placa positiva, separador e placas negativas é monitorado minuciosamente por todos. A tensão cuidadosa é utilizada no momento da montagem do sistema de suspensão com bandeira dupla, um elemento único projetado para as baterias enércidas. Terminais positivos e negativos separados são inseridos em dispositivos de solda especialmente desenhados. Então, todas as placas e terminais negativos são soldados por um técnico certificado para garantir resultados consistentes. O técnico marca seu trabalho para fins de identificação, como qualquer outro funcionário qualificado. Uma vez que as placas são montadas em conjuntos, elas estão prontas para a montagem final nos vasos transparentes de PVC ou policarbonato. Uma vez que todos os elementos internos estão no lugar, a tampa de PVC é colada no vaso com epóxi especialmente formulado por um técnico certificado. O correto curado do epóxi é testado antes que o elemento seja encaminhado à próxima etapa. A vedação exclusiva e patenteada, chamada de slide lock, é colocada em cada tampa de elemento. Essa vedação tem um O-ring duplo, projetado para máxima proteção contra vazamentos. Todo o sistema é submetido a um teste de detecção de vazamento, colocando o elemento sob uma pressão de ar positiva, com o sistema monitorado por computador para detectar qualquer perda de ar devido a vazamentos. Apenas após o elemento passar por cada um desses testes, ele é preenchido com um eletrólito e levado à área de formação. Em um banho de água com temperatura e fluxo controlados, os elementos da bateria recebem sua primeira carga. Para alcançar a conversão ideal dos materiais ativos, a temperatura dos elementos é monitorada e a taxa de fluxo da água é ajustada. Um computador regula a temperatura da água dos tanques de formação. Durante os próximos dias, milhares de elementos de baterias serão monitorados durante as 24 horas. Uma vez que os elementos de bateria foram submetidos a todos os processos de teste abrangentes, elas são encaminhadas ao departamento de acabamento para montagem final, teste, limpeza e embalagem. Durante esse processo, os inspectores finais verificam os níveis adequados de eletrólito, colocação de etiquetas, voltagens do elemento, estéticas do elemento e realizam um teste de vedação final. Eles dão a cada elemento de bateria um número de série único, que pode ser rastreado em qualquer verificação de qualidade realizada. Essas informações ficam armazenadas durante a vida útil dos elementos de bateria. Como se uma verificação abrangente de cada componente do processo não fosse suficiente, a Enerziz mantém uma unidade de testes moderna para testar as baterias completas novamente. Esta câmera de testes simula as condições do mundo real, inclusive a temperatura e a montagem final com os conectores de cobre recobertos de chumbo, placas de terminais e cabos. Além disso, com testes certificados e realizados de acordo com a última versão da IEEE 450 e as especificações do cliente, é possível ter certeza de que sua bateria foi fabricada e funcionará de acordo com os mais altos padrões desta indústria. Sob demanda, é possível que até seu próprio engenheiro esteja presente em qualquer teste especial das baterias nesta instalação antes do envio final. Todos os funcionários estão integralmente dedicados à meta de superar sempre as expectativas do cliente. As reuniões periódicas em todos os níveis da companhia, examinando com cuidado o desempenho dos processos, são só uma parte do plano de ações de melhoria contínua. Todos os funcionários têm a autoridade para, a qualquer momento, interromper o processo da produção se sentirem que os padrões de qualidade não estão sendo atendidos. Este nível de autoridade é confiado a uma equipe de produção especializada com uma média de mais de 10 anos de experiência. Estes funcionários com muita experiência são essenciais para manter o nível de qualidade consistente que todos os clientes da Enersi esperam. Muitos dos cargos no processo de produção são determinados como críticos à missão. Esses funcionários são treinados de forma abrangente sob um programa de instrução rigoroso. Uma vez que eles alcançam um nível de proficiência, um teste de certificação é realizado. Apenas após serem aprovados neste teste de certificação, os funcionários podem desempenhar suas tarefas sozinhos. Planejamento, pessoas, controle de processo, impulsionados pela excelência. Todos em busca de um único objetivo. Sempre produtos de qualidade excedendo as expectativas. Para obter mais informações sobre como essas soluções de energia de qualidade podem ajudá-lo a atingir suas metas, acesse o nosso site www.energis.com. Caso queira ver mais, podemos agendar uma visita pessoal em nossa instalação em Reis, Kansas. Enerzis, líder do setor no fornecimento de soluções completas de energia ao mundo.